Eu vou criar um Emission Ok Uma corzinha aqui Tá As peças pretas eu vou fazer o contrário Eu vou tirar totalmente o especular delas E vou botar Roughness no máximo, então elas vão ficar completamente Opacas Enquanto o quadradinho branco vai Soltar esse brilho, vamos ver Fazer uma render de verdade aqui e ver Eu acho que isso aqui ia fazer mais diferença Se essas peças tivessem um material Mais Quer ver? Eu vou mudar O material dessas peças e vou deixar Elas mais metálico Assim Tá muito longe também, né? Vou aproximar Minha câmera um pouquinho Talvez Esse Emission está muito forte, né? Não, desculpa, peraí, tô no material errado Esse Emission pode ser Um mesmo As pecinhas eu vou botar um pouco de transparência também Por quê? Porque eu gosto de sofrer E eu gosto que o meu render fique Bem lerdo Mas eu acho que dá um efeito legal Eu vou trocar de metálico Para especular mesmo Finge que as pecinhas são como se fosse de vidro Só quero ver como é que vai ficar Pesado É como vai ficar Mas tá bacana Dá um efeito legal Quer saber? Eu vou mudar para o Eevee Vou ligar o Bloom Olha Esse efeito do Eevee todo mundo quer ter no Cycles Mas ele não tem Depois eu vou explicar melhor essas coisas do Eevee, tá? Eu tô fazendo rapidinho aqui só pra Só pra gente brincar de De luzinha e de brilhinho Sem estresse, tá? Outro dia eu vou explicar isso aqui com calma Tô fazendo bem na correria aqui só pra Pra gente divertir Eu perdi foi a transparência, né? Eu tenho que explicar uma coisa aqui pro Eevee Que ele não sabia ainda Ah, agora meus cilindrinhos estão mais cilíndricos Olha aqui bonitinhos Dois segundos de render Que tal? Aí, bom Pode fazer o que você quiser também Esse cilindro toscão aqui Obviamente quando você usar suas próprias pecinhas Pra fazer esse tipo de brincadeira Vai ficar muito mais legal, né? Eu só tô brincando aqui Pra gente testar essa coisa dos materiais Eu acho que quanto mais complexa for a forma das peças Mais interessante esse tipo de efeito vai ser Tá? Você pode criar então essas peças com Com brilho, com reflexo, com transparência Pensa por exemplo, sei lá Ah Ao invés de fazer as peças presas e brancas Você pode fazer Um lado as peças são cromadas como se fosse de metal E o outro lado as peças são de vidro Transparente, por exemplo Você pode fazer E aí se As As Casinhas brancas do tabuleiro Tiverem luz Vai ter muito mais reflexo, né? Vai ter muito mais efeito Ou então você pode fazer um tabuleiro Simulando madeira mesmo E aí as peças tem luz As pecinhas brancas podem ter luz Por exemplo As pecinhas pretas podem ter o reflexo Finge que a pecinha preta é de algum material Tipo um acrílico opaco Que tem bastante brilho, por exemplo Então dá pra brincar De mil maneiras aí Isso só vai mudar o seu tempo de render Se você usar o Eevee, por exemplo Fica tudo meio mais rápido Mas em termos de criar materiais Destruz etc É bem mais simples Ok? E agora Vamos fazer mais um Um videozinho Falando sobre o V-Mapping Eu vou criar um outro tipo de tabuleiro Que também só vai gastar um Um quadrado Mas eu vou usar aquela foto Que eu salvei mais cedo Pra fazer o tabuleiro E aí